Aos olhos de uma pessoa, pode ser vista como bela, e da outra, não tão bela assim. E ela também tem a beleza interior e exterior. A exterior é aquela herdada pela linhagem familiar, pelas características da família. E a interior é aquela que é vista através da simpatia, amiguice, educação, cortesia da pessoa. Beleza pra mim é a gente olhar pras pessoas do modo que ela é por dentro, e não por fora. Porque a carne um dia, ela estraga, ela vai se desfazer. Agora o que fica por dentro é aquilo que a gente vai levar pro resto da vida. Beleza pra mim é quando minha mãe cuida de mim, e meu irmãozinho sorriu de felicidade. Eu percebi que eu queria ser Miss quando eu era criança. Mas eu nunca fui uma criança magra, então eu não estava dentro dos padrões de uma Miss Universo. Bom, a minha maior dificuldade, a dificuldade inicial foi a questão de se encaixar no padrão. Querendo ou não, os concursos de Miss, eles seguem um padrão. Então, se encaixar nisso, pra iniciar, foi um pouquinho difícil, tive que perder bastante peso. Eu perdi mais ou menos uns 10 quilos pro meu primeiro concurso, assim, bem rápido. E essa foi a principal dificuldade pra iniciar nessa carreira. O padrão de beleza dificulta muito em relação às mulheres. Porque quando você determina um padrão, normalmente as mulheres querem seguir atrás daquele padrão. Então, elas acabam não aceitando se elas são um pouquinho mais cheias, um pouquinho muito magras. Elas querem se enquadrar naquele padrão estipulado socialmente. E padrão de beleza é uma questão muito também da cultura. Então, a mulher, às vezes, ela não tem um biotipo pra determinado padrão, mas ela quer atingir aquele padrão de qualquer maneira. E quando ela quer se enquadrar e não consegue, aí como é que são os comprometimentos? Elas entram em depressão, porque elas não são aprovadas naquilo que estão esperando delas. Hoje, eu acho que é a fase que eu tô mais feliz com o meu corpo. E engraçado que é a fase que eu tô mais gordinha, que eu tô mais, assim, rechonchuda. Eu tava olhando fotos antigas que a minha sobrinha acabou achando em casa. E aí, você se vê mais magra, você se vê mais nova, né? E eu comecei a lembrar que era uma fase que eu não estava feliz comigo. A sociedade deveria entender que o padrão, realmente, é ser feliz. Se a pessoa tá acima do peso e ela é feliz e ela tem saúde, tá certo. Se ela tá abaixo do peso e ela tem saúde, então tá certo. Elas devem possuir perfeita saúde, porque a gente não tá aqui pra induzir a obesidade, e sim pra ajudar com que elas se aceitem dentro do mercado, se aceitem na vida por estar acima do peso. Investir na carreira plus size, pra mim, é investir em conhecimento pra ajudar outras mulheres. Outras mulheres que, assim como eu, já sofreram com a moda, por não encontrarem roupas. Hoje a gente vê muitas pessoas, assim, preocupadas em fazer roupas de qualidade, bonita, com cores. Porque a mulher plus size, ela se escondia. Ela gostava de usar leg e um camisetão. Eu acho que toda mulher pode investir na sua carreira, pode tentar ser feliz. Porque eu acho que qualquer mulher tem capacidade. Principalmente como muita gente diz, ah, é gordinha, não pode, pode desfilar, não pode participar de concurso. Pode, pode sim, porque todo mundo é igual, ninguém é diferente. Assim, um tempo atrás, um estilista chegou pra mim e falou assim, ah, você tá quadrada, você tem que mudar o seu corpo. Eu comecei a mudar meu corpo, mas depois eu comecei a perceber que não, que eu era eu, que eu não precisava mudar, entendeu, pra entrar no perfil, pra começar, né, a mudar quadril, mudar cintura, não. Eu sou feliz do jeito que eu sou e assim eu tô seguindo a minha carreira. Então eu tenho certeza que qualquer mulher pode investir no seu sonho. Hoje a mulher não é só mais um pedaço de carne dentro da sociedade. Ela tem que ser inteligente, ela tem que trabalhar, ela pode ser o que ela quiser, aonde ela quiser, da forma que ela quiser. Então eu acredito que no mercado plus size ajuda muito mais do que para as meninas que são magras. Por quê? As magrinhas, elas estão dentro do que a sociedade impõe. As plus size, não. Então quando elas vêm para o concurso, elas vêm realmente em busca da salvação. Então elas vêm realmente para recuperar a autoestima e realmente elas recuperam. E elas acabam vendo que não é porque elas estão acima do peso que elas não podem ser nada. Não, elas podem ser tudo o que elas quiserem. Eu já tive conhecimento de causa de mulheres que são missis porque saíram da cama, entendeu? Ela tem, assim, tomando remédio num quarto escuro, porque ninguém me aceita, eu sou gorda. Elas se acham muitas vezes um monstro. E a mulher, ela não é só isso, ela tem uma história. A falta de autoestima, ela causa diversos danos na vida de uma pessoa. Ela passa a entender o mundo cinza, não é? Porque tudo que é do outro é melhor do que o dela. Então ela sempre, ela vê o mundo, ela tenta concorrer com tudo. Sendo que na verdade ela não precisaria concorrer com nada. Porque cada um é do jeito que é, dentro da sua própria potencialidade. A autoestima, a falta dela, leva o indivíduo muito à depressão, à ansiedade. E a ansiedade leva ao pânico. Uma pessoa ansiosa, ela se torna compulsiva. Então às vezes ela quer estar tão bem, não é? Numa mostragem com o outro. E essa ênfase excessiva de querer estar bem, na verdade ela se torna prisioneira dela mesmo, não é? Então a autoestima, a pessoa tem que se enxergar e se aceitar como ela é. Ter uma imagem dela realmente de como ela é. Não como ela gostaria que fosse. Você veio outro dia, nunca mais amar quem? Só depois de dois anos, não foi? Que eu marquei pra ela poder vir na avaliação. Aí eu acho que ela também repensou e mostrou se é uma outra pessoa. Mas também tem muita fé. Ela é uma menina bonita, eu poderia ter fé igual ela naquele ano. Mas não, pra mim ela foi arrogante, eu não quero. Não tenho obrigação de conviver com isso. Eu acredito muito na beleza que a gente sente, né? Ah, mas você trabalha com concurso de beleza. Sim, de beleza, mas a beleza não é só o que os olhos veem. Também é o que os olhos sentem. Então eu acho que pra mim a beleza é o que eu sinto. Tanto que nos meus concursos pros meus jurados eu falo, não dê a nota pelo que você tá vendo. Dê a nota pelo que você tá sentindo. Porque eu acho que a beleza é o que você sente. É o que a pessoa transparece. Se você tá bem, você vai transparecer essa beleza e vai ficar muito mais bonita. Se você não tá bem, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas isso vai te prejudicar. Ah, você é maravilhosa, mas você é arrogante. A sua beleza vai acabar. Então a beleza realmente é muito relativa. Então eu acredito que a beleza pra mim é muito mais o que eu sinto do que o que os meus olhos veem. Eu já ouvi não, mas ouvir um não, assim, com 40 anos, hoje eu tenho 44 anos, é uma reflexão. Então, na verdade, o não, se me doeu, eu nem lembro mais. Então, acho que ouvir não faz parte até de você pensar por que não. Então eu vou atrás, vou verificar por que não. E se tiver sentido, eu vou aceitar numa boa. Não sofri com o não. Já ouvi um não também por conta de produtores virem falar comigo, pedir fotos e fotos. E eu mandar, né? Ah, não, quero mais uma foto. Não, quero mais uma foto. E no meio dessas fotos, acho que ele percebeu que eu não fazia ficha rosa. E ele perguntou na cara dura, aí você faz ficha rosa ou você é ficha branca? E por conta disso eu perdi o trabalho, né, por não fazer. E eu acho isso, acho que um machismo, assim, de alto nível, né? Mas eu já tô aqui. Bom, ficha rosa, as meninas vão ao trabalho, né, fazem. E no final do expediente, elas, em vez de ir pra casa, como a ficha branca faz, trabalha, vai pra casa. A ficha rosa, ela pega o cliente e continua à noite com ele. Fazer outras coisas e ganha mais dinheiro, né, em tudo isso. Quando você participa de um concurso com o SARS, você está expondo o seu corpo. Você está se expondo. E isso não é fácil. Os concursos de Misses ainda têm um padrão. Antigamente ele era muito mais forte, era muito mais exigente. As medidas tinham que ser todas certas, tudo regradinho. Mas hoje em dia não está tão, assim, como era antigamente. Mas se eu te disser que ainda não existe mais a questão do padrão, eu estou mentindo. Porque ainda existe, sim. Eles ainda querem aquela mulher bem magra. Se uma candidata muito baixa vence, todo mundo fala mal, todo mundo reclama. Então ainda existe isso. Só que a gente não tem que se cobrar tanto pra se encaixar naquele padrão. O que a gente tem que fazer no concurso de Misses é se eu não sou muito alta ou se eu não sou muito magra, eu tento mostrar o que eu tenho de melhor. Se eu tenho uma oratória boa, então eu tento mostrar isso. Se a minha passarela é maravilhosa, eu tento mostrar isso. Então a gente tem que sempre mostrar o melhor pra camuflar as coisas que não estão tão dentro do padrão. Tem uma reflexão que diz assim, que a pomba branca, ela não precisa banhar-se pra tornar-se branca, né? E nem a flor do campo implorar pra possuir fragrância. Então quanto mais natural for o gesto, mais a pessoa está próxima à perfeição. Entendeu? Então o natural é belo. Tudo que você tenta fugir do seu natural é forçado e não é perfeito. Ui!